Música Psicologia Védica com Thiago Namastê Autoconhecimento para transformar a sua vida Namastê Então a Ayurveda Ele a princípio Ele é um conhecimento Voltado a você ter saúde Para você conseguir se desenvolver Espiritualmente Porque Em um determinado momento Da nossa existência A gente parou de seguir Os ritmos da natureza Do universo e tal E passou a achar que a gente podia fazer o que queria E depois o médico Que desse conta Então em um determinado momento Os sábios lá do Himalaia Etc Estavam com compaixão Dos seres humanos que estavam morrendo muito jovens Ali por volta dos 50, 70 anos Sem a capacidade de vivenciar os 100, 120 anos Que teoricamente a gente deveria com esse corpo humano Nessa era vivenciar Porque dentro da perspectiva dessa cultura A partir dos 60 anos de idade Mais ou menos 50, 60 anos de idade É quando o nosso corpo Ele fica mais Não é exatamente preparado Mas mais propício Mas mais propício a ter o interesse Por práticas espirituais Então até, digamos assim Uns 20, 30 A gente tem a, digamos Missão de fazer o nosso corpo funcionar Dos 20, 30 aos 50, 60 A gente tem meio que a função De fazer a sociedade funcionar Em certo grau E dos 50, 60 Até os 100, 120 A gente tem a função De fazer com que Nosso espírito Entre aspas Funcione Ou seja Nosso desenvolvimento espiritual Então o Ayurveda Ele foi um sistema Digamos assim Codificado Do quais são as condutas Que você deve se fazer Para se manter saudável Por 100, 120 anos De maneira em que você tenha Saúde no nível fisiológico Você tenha saúde no nível psicológico E você tenha saúde no nível espiritual Saúde no nível espiritual É basicamente a ideia De que você Só sofre Porque você se sente Desconectado De um ser De um divino De um universo De alguma coisa De uma fonte De uma essência Qualquer palavra que você queira Prefere Portanto faz Mas esse sentimento De desconexão Ele é a raiz do sofrimento Quando você se sente conectado Não importa o que Você se sente em paz Você se sente em harmonia Você se sente saudável Só que para você Ter essa visão Você ter essa vivência Você precisa estar com o teu sistema Psicológico Saudável Então sempre que o teu sistema espiritual Nesse sentido de conexão com o maior Com o divino Ou qualquer coisa Se perde A tua mente Teu psicológico Começa a ficar doente Como é que ele começa a ficar doente? Ele começa a ficar perturbado Por desejos Que são desejos voltados ao atendimento do ego Quando você está em um estado de conexão Os seus desejos Os seus desejos são desejos de servir a existência O divino O universo Ou qualquer coisa assim Então por mais que sempre existam desejos A questão principal é que tipos de desejos existem Se são desejos voltados a fomentar a nossa conexão com o todo Ou são desejos voltados a fomentar a nossa conexão com o nosso conceito do eu Como realizador dos resultados A Hanukara Que é a palavra utilizada Que no geral vai ser traduzida como ego É aquele que se acredita capaz de fazer um resultado acontecer É aquele que se acredita capaz de fazer um resultado acontecer Então por exemplo Se eu pego essa faca Esse exemplo aparece em vários vídeos No geral é uma caneta Se eu solto essa faca O que que acontece? O que que o ego acredita? O ego acredita que a faca caiu Porque eu deixei ela cair Ok? Então o ego ele cria essa imagem De que as coisas acontecem Porque ele foi o agente do resultado Se você tiver no espaço ou na lua Ou seja, você soltar essa faca Ela não cai Certo? Certo Então não é que essa faca não caiu porque você soltou Mas ela não caiu só porque você soltou Ok? Então o ego ele acredita que todos os resultados do que acontecem Acontecem porque ele causou Na verdade a palavra que é utilizada é rancara Mas a gente tende a traduzir isso como ego Ok? Então a gente começa a ficar doente psicologicamente Quando a gente esquece que existe na existência Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo Para aquele resultado sair daquela forma Se você está aí cortando agora o aliporó Você pode com teu ego acreditar Que esse aliporó só está sendo cortado Porque a sua mão está cortando ele Então é você a responsável pelo aliporó cortado Ok? Só que se você tem uma visão menos presa ao ego Você vai perceber que tem uma faca na tua mão Que não foi você que fez Tem um aliporó na tua mão Que não foi você que fez Tem uma tábua debaixo do que você está cortando Que não foi você que fez E todas essas coisas estão agindo juntas Para você conseguir cortar isso Além disso, tua fisiologia está alimentada Você não está acamado Tem um monte de coisa que está acontecendo Você está aqui, você não está em outro lugar Tem um milhão de fatores Que estão se alinhando para você Nesse instante estar cortando esse aliporó O que o ego acredita? Eu cortei o aliporó Certo? Então a rancara ele No momento em que a gente começa a acreditar Que a gente é o resultado das ações Isso gera uma inquietação na nossa existência Essa inquietação pode se manifestar Ou por agitação ou por letargia Na linguagem do Ayurveda vai ser chamado de Herádias e Tamas Mas que seja Isso daí é só uma terminologia Ok? Mas quando você está muito focada no arrancara Ou você está no estado de excitação Ou você está no estado de Baixa de energia Você fica oscilando entre uma coisa e outra Ok? Quando você está no estado Sátvico Quando você está no estado conectado No momento em que há energia Você se move No momento em que não há energia Você não se move E atenção Você não tem um desejo de se mover Quando a sua energia não está E você não tem um desejo de ficar parado Quando a sua energia está Ficou confuso? Sim De novo Quando você está em um estado equilibrado Quando tem energia você se move Quando não tem energia você não se move Ok? Quando você está em um estado desequilibrado Você muitas vezes quer se mover quando não tem energia E você não quer se mover quando tem energia Isso gera uma desarmonia no sistema Ok? Poderoso Capão Voltando a raiz Da origem desse vídeo Ok? Até aqui? Então o primeiro desequilíbrio que existe É um desequilíbrio no âmbito espiritual Aonde perde-se a sentimento de conexão Com o ser maior Que seja da forma como você preferir chamar Ou simplesmente conexão Ok? Isso gera um estado de perturbação na mente Aonde a falta de contato com a alma Cria uma ilusão de que o arrancara É o verdadeiro produtor dos resultados Até aqui a gente já foi? Foi? Depois disso o próximo passo é um passo fisiológico Esse processo de desejo Vai gerar uma Um craving Um desejo intenso por uma coisa que não está ali Ou vai gerar uma aversão Por alguma coisa que está ali E você não queria que está ali Estivesse ali Ok? Isso é chamado no yoga de raga e do eixo Raga é traduzido no geral como Você se sentir atraído E do eixo é como você se sentir aversão Mas seria uma palavra melhor assim Você se sentir ultra apaixonado Fervilhando E também super Como é que é o nome disso? Rejeitando Ogerizando E nojado Ok? Então isso vai passar na nossa mente Como processos Onde a gente sempre não está Na forma como a gente gostaria de estar Porque veja bem Isso é só só Sofre se o que você quer não está aqui Ou se o que você não quer está aqui Porque quando o que você quer está aqui E o que você não quer não está aqui Você não sofre Certo? Então disso A parte da fisiologia vai vir por um processo de busca De uma mente perturbada De se afastar daquilo que você não quer E se aproximar daquilo que você quer Sendo que nessa frase Você está se afastando Daquilo que você não quer E esse não quer está aqui Suponha que você não gosta de cortar cebola Mas e como que eu percebi O que eu não quero faz parte do meu ego? Porque no início Tudo na questão tem Se você se sente conectado ou não Se você se sente conectada E aquilo que você quer Não está aqui Você percebe que isso faz parte da ordem do universo E você não sofre Você pode até não gostar da coisa Mas você não sofre Tem uma diferença Ok? Você só sofre Quando a sua alma Não é a principal regente Do seu parâmetro de identificação E sim o seu ego Porque dentro do Da psicologia védica e tal Você não é o seu ego O teu ego é uma coisa Que você costuma se identificar Você não é a sua mente Você costuma se identificar com a sua mente Você não é o seu discernimento Você costuma se identificar com o seu discernimento Mas você não é nem seu pensamento Você não é nem sua emoção Você não é nem seu sentimento E você não é nem sua sensação Para a visão védica da coisa Você é um algo transcendente Que observe e contempla todas essas coisas Isso é o que você é Em qualquer momento Independente de qualquer coisa que seja Você pode fechar os olhos Que seja E acessar esse estado de consciência Que é chamado de alma Ou qualquer coisa que seja Ok? E aí desse processo De novo De querer evitar aquilo que está aqui E querer buscar aquilo que não está aqui Você vai ter comportamentos Que vão ou utilizar excessivamente Ou utilizar de uma maneira insuficiente Ou utilizar de uma maneira pervertida Os seus sentidos Os objetos E o tempo Eu vou fazer só os sentidos Porque, tipo É, tipo É um negócio grande ali Mas a ideia é que Na medida em que a nossa mente está desequilibrada A gente começa a procurar Esse equilíbrio Que a gente acredita que vai encontrar na matéria Através do uso dos sentidos Então, por exemplo Você está Sei lá Com vontade de Chorar Ok? Aí você está com vontade de chorar Tem um sentimento de tristeza ali Por que esse sentimento de tristeza está ali? Porque você não se sente absolutamente conectado Com o divino naquele momento Porque se você estivesse absolutamente conectado Com o divino Você poderia até estar chorando de gratidão Mas não de tristeza Ok? E aí você olha e fala Bom, a minha mente está doente Eu não me sinto bem aqui dentro O que eu vou fazer? Comer chocolate Solução básica Suponho Pode ser o que seja É um exemplo muito difícil de acontecer Certo? E aí o que você vai fazer? Você vai comer chocolate por quanto o teu corpo precisa Ou por quanto a tua mente gostaria? Provavelmente Se você está em um estado de desequilíbrio Você dificilmente vai ter o equilíbrio necessário Para comer o quanto o seu corpo precisa Você provavelmente Vai tentar atender a sua mente com o seu sentido Ok? Só que nesse processo O teu sistema digestivo Ele vai ter que dar conta Dessa Conta que você está botando na tua mente Ok? Aí a pergunta é O sistema digestivo foi criado Para digerir comida ou emoções Nesse sentido barrigo que a gente está falando Comida Só que a gente está querendo jogar nele o que? Emoções Pergunta quanto a festa? Claro que não Aí a gente começa A ter a nossa fisiologia perturbada Porque a gente Não só no que a gente põe na boca Mas o que a gente põe no ouvido O que a gente põe no olho O que a gente põe na pele O que a gente põe no olfato E etc Todos os nossos cinco sentidos A gente começa a utilizar eles Ou de uma maneira excessiva Ou de uma maneira insuficiente Ou de uma maneira perturbada Por enquanto eu vou deixar de lado Essa questão do perturbado Porque isso é todo um tema A parte Outro rolê Ah, outro rolê Outro vídeo Mas a ideia principal É que o Ayurveda Ele busca entender A tua saúde De um ponto de vista fisiológico Em todos esses níveis Num nível espiritual Num nível psicológico E num nível fisiológico Não sim Numa necessidade que sua mente cria Mas o que você precisa O você é uma questão importante Nessa pergunta O que você que você está falando? Eu Tipo, no caso Eu Quem é esse eu? Essa é uma grande questão Quem sou eu? O eu Dentro dessa perspectiva O eu verdadeiro É um eu de bem-aventurança Esse eu de bem-aventurança É o que a cultura védica reconhece Como o eu verdadeiro Ok? Todo o eu que vem Num estado de carência Sofrimento, etc E tal É distinto do divino O divino é definido como Satitananda Ele tem permanência Ele tem consciência Ele tem bem-aventurança Qualquer coisa que não esteja Com essas três coisas Atuando ali nitidamente Ele é um estado De separatividade do divino Pergunta Quanto tempo a gente está juntinho Do divino? Na nossa sociedade Hoje em dia No geral Pouco Então quem é esse eu Que cria esse desejo? De tal Para tudo o divino? Não Do desejo que você estava falando antes Você falou Eu Muitas vezes é o ego Mas o ego Ele é uma tradução Uma arriscada Para o que o arrancara é Porque Dentro da cultura védica Você pode se identificar Com o teu arrancara Que é esse processo de acreditar Que eu soltei a faca E a faca caiu Porque eu soltei Tem o manas Que é O lugar onde estão As nossas sensações E emoções E tem o budi Que é o lugar que tem A capacidade de julgar Então a gente pode se identificar Facilmente com essas três coisas Com o nosso Digamos Eu fazedor Com a nossa mente Sensorial e emocional E com o nosso Nossa mente De Digamos assim Avaliação Porque Além disso A gente muitas vezes Se identifica com o nosso corpo denso Que é o que a gente chama de Eu Muitas vezes Né Esse tempo aqui A gente No geral Vai chamar de Eu Mas O fundo todo Do Ayurveda É ajudar a gente A ter clareza Metabólica Para ter clareza Psicológica Para ter clareza espiritual O yoga Por exemplo Ele vai Muito mais Direto na clareza Psicológica Pelo menos o yoga No sentido amplo Do que necessariamente Uma clareza metabólica Não é que isso seja Certo ou errado Mas Para o mundo que a gente vive Hoje em dia Talvez Me parece Que A pessoa ter clareza Metabólica Muitas vezes É mais fácil De ser acessado Do que clareza mental No primeiro momento Porque clareza mental Por ser uma coisa Um pouco mais sutil Talvez não seja Tão fácil Da pessoa acessar Assim No estolar de dedos Então O Ayurveda Ele ajuda a gente A ter um metabolismo E uma fisiologia Desintoxicada Porque a intoxicação Gera entorpecimento mental O que que intoxica? O que que intoxica? Tudo que Você ingeriu Pelos seus sentidos E não foi Suficientemente processado Pelo seu fogo interno Pela sua capacidade Metabólica Ele fica Apodrecendo Dentro de você Então O conceito de intoxicação Metabólica No Ayurveda Não é necessariamente Você comeu agrotóxico Você comeu isso Você comeu aquilo Isso também Mas No Ayurveda Se você comeu agrotóxico E teu metabolismo Transformou aquilo Em nutrição Aquilo é nutrição Se teu No Ayurveda Se você comeu Uma comida cheia de cominho Toda lá Cheia do que seja E você não Não digeriu aquilo Aquilo veio de intoxicação Metabólica Que é um conceito Bem interessante Do processo De adoecimento Não é só isso Tem toda uma outra parte Mas Uma coisa de cada vez Não Se você comeu com água Fantástico Conheça a joia da coroa No nosso canal Setor de psicologia védica Senta Assiste lá Que tem um material Muito bom Para cursos e palestras Visite Namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações Gratuitamente Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E Namastê Quer marcar a sua sessão Escreve para Thiago Namastê Arroba Gmail.com Que te respondo por lá Namastê Shanti 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 Om Shanti